Amigos do Ronda na TV, nós estamos aqui mais uma vez para fazer o jornalismo que há muito tempo a gente sabe fazer. Ao longo desta semana você ouviu muito falar sobre um policial militar chamado Sargento Ronaldo e um caso que foi registrado por moradores na frente da Escola Marília de Rezende que falou até de suposta agressão que teria sido cometido pelo Sargento Ronaldo. Mas nós estamos recebendo aqui exatamente o Sargento Ronaldo que na verdade nos procura não na condição de policial militar mas na condição de pai que foi buscar a filha naquele dia e ele mesmo vai explicar o que de fato aconteceu. Nós recebemos várias informações falando a respeito dessa possibilidade de agressão o que gerou até um boletim de ocorrência e eu vou conversar agora com o Sargento Ronaldo. Sargento, muito obrigado por ter falado conosco. O senhor não está aqui como Sargento. É bom deixar claro isso, né? Estou aqui não como policial militar mas sim como pai de uma aluna que foi buscar a filha na escola e por ter havido lá um problema em relação a trânsito, pessoas que no horário de escola não têm paciência e que como eu estava lá como pai, todo mundo tem direito na porta da escola num horário de tumulto, de entrada e saída de pessoas buscando os filhos na escola. E eu estava lá não como policial militar, estava lá como pai de uma aluna e que fui buscar a filha e que até então vivesse uma situação que desnecessária por pessoas com pouca paciência e gerou um tumulto desnecessário. Então vamos tentar entender esse tumulto. O que que de fato aconteceu? O senhor chegou para buscar a sua filha e o que que aconteceu depois disso? Cheguei, a minha filha embarcou no meu carro, estava com a minha neta no carro passando mal fui buscar a minha filha e ir para logo em seguida pegar a minha esposa e levar a minha neta no hospital. Quando eu estava saindo do local que eu estava parado, uma mulher com a bicicleta no meio da rua parada atrapalhando o trânsito. Eu aguardei, tinha uma outra senhora conversando com ela, pediu que ela tirasse a bicicleta do meio da rua que ela estava atrapalhando o trânsito e eu aguardei mais um pouco e buzinei. A amiga dela falou com ela de novo, tira a bicicleta do meio da rua que você está atrapalhando o rapaz que quer passar. Aí com muito curso ela falou, deixa esse idiota passar por cima. Aí eu fui, passei com o meu carro, depois que eu estava passando, ela falou, não deixa esse idiota passar por cima. Aí eu parei o carro no meio da rua, voltei e falei com ela, eu não sou idiota, não sou parem da senhora. A senhora deve ser uma desocupada, porque se tivesse algum compromisso em casa, teria vindo buscar o filho na escola e teria ido embora. O mesmo direito que a senhora tem, eu também tenho, que eu vim buscar a minha filha na escola. E fui voltando. Quando eu estava voltando, fui abordado por um cidadão grandão, todo malhado, e bateu no meu ombro e me puxou e disse que era para me meter o pé, que senão ele ia dar umas porradas na minha cara. Aí eu virei para ele e falei, ó, eu sou vovô, 44 anos de idade, agora você, quem mete o pé é bandido, eu não sou bandido. Agora, se você resolver bater na minha cara, você vai bater uma vez só. E virei as costas. Quando eu estava entrando no meu veículo, alguém gritou, sargento, está precisando de alguma coisa. Quando falou sargento, aí o troço tumultuou, aí falaram que era polícia, que queria bater no pai, que agrediu uma criança que estava no colo do pai e que não existia criança no colo do pai. Aí depois falaram que tentou agredir a criança que estava no colo da mãe, eu não tive contato com a mãe. A discussão foi de longe e foi isso que gerou. Saí de lá. Quando os policiais chegaram, aí já tinham falado que era sargento, eu falei, ó, eu sou sargento, estou com a minha filha e minha neta, estou indo para o hospital. O que vocês precisarem de mim em relação a documento e o DPJ, eu estarei na Unimed ou no Hospital Rio Doce à disposição para servir no que for necessário. E não tive mais contato. Sargento, então, vamos lá. O caso gerou um boletim de ocorrência e que ele cita lá lesões leves. Teve agressão ou não teve agressão? No momento, não teve agressão. Então, a única coisa que quando ele falou que ia bater na minha cara e se aproximou de mim, eu estava com uma caixinha de alumínio de dados que a minha filha tinha levado para a escola. E aí, quando ele chegou e se aproximou, eu encostei na barriga dele a caixinha de dados de alumínio. Se alguém quiser, eu tenho a caixinha de dados no carro. Foi a única coisa que aconteceu. Não tinha arma, então, na história? Não tinha arma porque eu estava lá na condição de pai. Eu fui buscar a minha filha na escola. Como que eu ia sair com a arma na mão no meio do mundo de criança? Não tem lógica. Não tem lógica. Agora, como policial militar, o senhor sabe que tudo que acontece com um policial militar, administrativamente, a corporação quer saber o que aconteceu e corrigedoria. O senhor está pronto a responder, tranquilo, para responder a qualquer coisa? Eu estou tranquilo. Isso aí é automático. Cada situação que a gente vivencia na rua, a corrigedoria vai mandar apurar. Porque, às vezes, bate muito na polícia. E a polícia do estado do Espírito Santo, eu, não por fazer parte dela, mas eu acho que é uma das melhores e mais estruturadas do Brasil. Então, nós estamos aqui. E se acontecer algum fato e que dizem que envolveu polícia, com certeza a corrigedoria vai mandar apurar. E eu estou tranquilo para responder todo o procedimento administrativo. E, na justiça, se tiver que responder, eu vou responder, porque eu estou com a minha consciência tranquila. Porque eu não estava lá como policial, eu estava como pai. Mas que quando surgiu a situação de alguém ter falado sargento, aí flamou. Eu não entendo porque a população que tanto carece do serviço da PM, tanto quer bater na polícia. Eu não entendo. Para a gente fechar essa entrevista, então, é bom deixar claro que, com base nas denúncias de moradores, não teve nenhuma agressão. O senhor apenas se defendeu de uma situação, já que se aproximou uma pessoa do senhor, não é isso? E, com relação ao boletim de ocorrência, o senhor está muito tranquilo? Tranquilo. E, se tiver que responder na justiça comum, eu vou responder. Na parte administrativa, com certeza vai vir alguma coisa e eu vou responder. Só que eu quero deixar bem claro. Eu vou responder porque falaram que era policial militar. Mas eu não estava lá como policial, não me identifiquei como polícia. Eu estava lá como pai de um aluno, igual os outros pais que estavam lá. E eu vivenciei uma situação desnecessária. Obrigado por ter atendido o Ronda. O Ronda faz isso, é jornalismo dos dois lados, ouvindo os dois lados. Muito obrigado por ter me atendido. Eu que fico agradecido e passei esses dias muito aflito, porque divulgaram, falaram mal da minha pessoa, do sargento Ronaldo, falaram mal da PMS do Estado do Espírito Santo. Isso aí gera até um certo desconforto para a gente e para toda a categoria, porque quem não sabe da real situação fica triste e às vezes fica até chateado.